Toda comunidade pobre também tem gente nobre e bom de coração Mas a opressão escolhe a viver num mundo de tristeza e tripulação E só quem vive aqui vai ver que a luta nunca paga é mó dificuldade Ninguém foge do dever, mas do lado de cá falta oportunidade E quando tudo isso ocorre, vejo uma parte jovem morre cedo demais Se é dinheiro entra pro corre, não dura muito e deixa a saudade pros pais Vendo e aprendendo eu já tô sabendo o final, submetido no perigo do crime banal Mas dessa vez trago uma rajada de rima comigo, cabeça erguida até na vida pra vencer o perigo Soldado sim da paz, sou mais um pra falar real, quando eu sou consciente assim vai chegar tudo mal Tradizendo as palavras dos adversários, eu sou só mais um peito louco revolucionário Vários otários que pro nosso povo viram as costas, mas nós vivemos o mesmo mundo a mesma história Eu posso ver acontecer e fica que é, eu tô bolado e manda rima em forma de protégio Vários otários que pro nosso povo viram as costas, mas nós vivemos o mesmo mundo a mesma história Eu posso ver acontecer e fica que é, eu tô bolado e manda rima em forma de protégio Eu tô bolado e manda rima em forma de protégio Eu tô bolado e manda rima em forma de protégio Governador e só promete, eu não vejo progresso Governador e só promete, eu não vejo progresso Apesar das diferenças, a cultura é uma só Coisão do faz, os melhores lançamentos e os melhores conteúdos você se encontra aqui É nóis E aí Naldinho, descolacha meu mano